Eu vou estar aqui, vou jogar a aranha. Professor, se ele levantar, eu sei que alguém vai perguntar. Fica calmo e preste atenção na aula. Vou estar aqui. A hora que eu tiro essa perna, eu tiro a perna e jogo o braço do Henrique para dentro. Se ele estiver segurando a manga, a calça não tem nada. Porque eu vou jogar o braço dele para dentro e a perna também vai para dentro. Então vamos lá, câmera lenta. Vou tirar e jogar. No que eu tiro e jogo, eu subo. Olha o Henrique, olha o Henrique. Está vendo? Então até aqui ele é muito simples. Se você tiver alongamento, é muito simples. Muitas pessoas erram aqui porque tiram o pé e querem subir aqui. Aí às vezes ele sobe antes de mim e eu não consigo ganhar a raspagem. Ô, Jânio, só faz um favor para mim. Está dentro da câmera aí normal? Então quando eu vou concluindo o raspo, eu faço assim. E caio no sentido para cá. Tá? Então só o que a galera muitas vezes erra é isso. Fora isso aí, é bem tranquilo. De novo. Vou fazer nesse ângulo aqui. Pé no quadril, pé aqui. Certo? Então a hora que eu tiro, olha lá. Não tem para onde o Henrique não, viu? Olha aí, olha. Não empurra. Passa aqui. Aí como eu falei, vai ter cara que vai falar assim. Professor, se ele levantar. Henrique, a hora que eu entrar, você pode tentar subir. Olha só. Aí ele vai subir, ó. Ó, ó. Se ele tentar subir, acaba... Não sei se saiu da câmera, vamos fazer um detalhe. Se ele tentar subir, eu nem chego a concluir o giro. Ele cai antes, por causa da pressão lá, ele desequilíbrio e cai. Ó, ó. Ó. Ó.